Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo no canal, se inscreve e já deixa aquele like aí pra nós, beleza? Hoje mais um vídeo da nossa saga aí do Dojão Veloz e Furiosos, hoje a edição número 14 dessa coleção. Você que é novo, que tá chegando aqui no canal, seja muito bem-vindo. Se você não viu os vídeos anteriores, ó, nos encardes aqui vai tá passando as edições anteriores, tá? A gente tá construindo bem bacana essa miniatura. E vamos agora pra mais um fascículo. Ó, esse vai ser rápido. Tem bastante... Olha só, tem umas pecinhas aqui, é pouca coisa. Então já vamos logo aqui pra gente não perder tempo. Quero fazer um vídeo rápido dessa edição. Já vou logo lá pra página. Aqui ele conta várias histórias, aqui um checklist completo das peças, ó. Nesse fascículo a gente vai montar o que, ó? Montagem do bloco do motor, a parte 2, tá? Se você não viu a primeira parte, nesse encard aqui, ó, você vai ver. Vamos lá. Vamos começar aqui, ó. Tem as tampas de cabeçote aqui e tal. Vamos começar, galera. Cara, eu tô muito ansioso pra ver essa miniatura finalizada. Eu sei que vai demorar bastante, porque são muitos fascículos, né? Mas eu tô impressionado com a riqueza de detalhes, a qualidade das peças. É impressionante, galera, tá? Se você não tá fazendo essa coleção, se você não tem aí, acompanha aqui no canal. Olha isso. Olha a perfeição desse aqui, cara. Essa já é de plástico, tá? Mas olha só, cromadona. As tampas aí, ó. Aqui a outra. Essa aqui, possivelmente, com certeza é de metal. Olha só. Olha que bacana, galera. Aqui é onde vai a junta do cabeçote. Eu acho que é, né? Vamos ver aqui. Vamos montar. Se inscreva. Já se inscreva, cara. Não perca tempo. Se inscreva aí no canal. Você não vai se arrepender, tá? Aqui tem vídeo todo dia. Muita coisa bacana. Várias escalas de miniatura. Tudo na playlist organizado lá pra vocês. Então, vamos lá. Sem enrolação. Vamos começar aqui o vídeo. Deixa eu deixar aqui no cantinho as peças. Que a gente vai precisar. Aqui as tampinhas. E vamos lá. Começando com essa tampinha. Ó. Pegue uma fixação da tampa de óleo do motor. Tá ali. Então, a gente vai fixar aqui. Ó. Vai parafusar nessa posição. E eu mostro pra vocês. Então, tá aqui, galera. Olha a perfeição disso. Já coloquei o filtrozinho aí em cima, ó. Tá vendo? Pecinha cromada. Muito linda, cara. Essa é de plástico, né? Mas olha só a perfeição que é. Tá. Essa aqui é a tampa do motor ali do bloco, né? Vamos lá. Então, essa parte tá pronta. Vamos deixar ela ali. Agora, pegue o conjunto do bloco do motor. Que é o que a gente montou lá no vídeo passado. Que é esse daqui. Olha só. Já tá bem adiantada essa parte. E ele tá pedindo pra gente... Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Nessa posição. Ele tá pedindo pra gente colocar... Essa partezinha aqui, ó. Laranja. Na parte esquerda do cabeçote. Então, ela vai ficar aqui, galera. Nessa posição aqui, ó. Mais ou menos. Aqui, ó. Tá vendo? Vou parafusar aqui e mostro pra vocês logo em seguida. Então, tá aqui, galera, ó. Já fixei. Essa é um pouco difícil, tá? Porque o parafuso, ele tem que entrar assim, ó. Inclinado. Então, é bem... Tem que ter bastante cuidado pra você não esfoliar, perder a rosca. Mas tá aí, ó. Encaixei essa primeira parte. Olha que bacana. Agora, ele tá pedindo pra gente colocar aquela tampinha que a gente montou no começo. Pra parafusar ela aqui em cima. Tá vendo aí? São quatro parafusinhos CM. Beleza? Vou parafusar aqui. Então, tá aqui, galera. Nosso fascículo 14 finalizado. Olha só. Aqui o resultado, ó. Tá vendo? A foto e a imagem real aqui, ó. Tá igualzinho. E aqui ele fala o seguinte. Você acaba de montar diversos elementos do bloco do motor. As duas partes do cabeçote e as tampas das válvulas. A montagem do motor será continuada nos próximos fascículos. Beleza? Então, é isso daí. Espero que vocês tenham gostado. Olha só que conjunto lindo, galera. Só isso daqui já vale a pena, cara. De você ter exposto na sua casa aí, ó. Mas é claro que isso aqui vai continuar, tá? Nessas quatro pinos aqui deve vir mais alguma coisa pra gente colocar o blower, né? Que a gente montou lá no fascículo número 1, tá? E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Ative as notificações pra não perder nada. Você não vai querer perder a continuação dessa miniatura, né? Olha só. Então, é isso. Olha que coisa linda, velho. Isso aqui a gente deve parafusar no chassi. Essas artes, tá vendo? E é isso daí. Olha a cor que bacana. É uma pena porque isso aqui tudo, galera, provavelmente deve ficar escondido, né? A gente não vai ver, tá? Provavelmente só o blower, né? Aquela parte que vai vir aqui, ó, depois. Então, nada disso aqui eu acho que vai ver depois que a miniatura estiver pronta. Mas, vocês que estão acompanhando aqui em primeira mão no canal, estão vendo tudo passo a passo, beleza? Então, é isso aí. Deixa aquele like, se inscreve e até o próximo vídeo.